Música Na venda 25 de agosto, no centro da cidade, teve um princípio de incêndio numa loja de calçados. O funcionário da empresa, logo quando chegou, foi ligar o ar-condicionado. Quando notou, o fogo já estava começando a se espalhar pela loja. O Corpo de Bombeiros foi acionado e agiu rapidamente, controlando assim a situação. Música Hoje, logo pela manhã, nós fomos acionados através do 93, onde relatava que havia uma grande quantidade de fumaça saindo aos fundos do estabelecimento comercial. Deslocamos rapidamente com um caminhão de combate a incêndio em uma unidade de resgate. Chegamos ao local e constatamos a veracidade. De imediato, iniciamos os procedimentos para a contenção. Fizemos uma desligada da corrente elétrica e logo em seguida, os procedimentos de combate. Graças a Deus, os prejuízos foram os menores possíveis e conseguimos controlar o sinistro sem maiores danos. Uma pessoa estacionou aqui na frente, de moto, com uma carretinha atrás, e pegou, extintou e deu início para apagar o fogo. Mas parece-me que não foi o suficiente. Aí foi acionado o bombeiro, ele veio assim, rapidinho mesmo. E policiais, todos vieram dar um apoio e graças a Deus o fogo foi contornado. Eu quero agradecer os bombeiros, os policiais, algumas pessoas que estavam por aqui, ali, aqueles chapas. E tudo colaborou para o fogo não expandir. Cada um fez uma coisa, balde d'água, essas coisas, o extintor. O que puderam fazer, fizeram. Então eu quero agradecer muito, muito mesmo. O Corpo de Bombeiros orienta aos cuidados preventivos para se evitar sujeitos a acidentes. Um dos maiores agentes causadores, nesses casos de incêndio envolvendo parte elétrica, é a sobrecarga, primeiro motivo, e depois a falta de manutenção, de observação de juntores, qualidade da fiação, isolamento, tudo relacionado à sobrecarga. Então você que tem seu estabelecimento comercial, até mesmo residência, atentem para isso, verifique, façam a revisão periodicamente, para que você não seja vítima de uma sobrecarga e haja esse incêndio. Graças a Deus, nessa situação agora relatada, nós logramos isso, agimos com brevidade, e os prejuízos foram mínimos, mas o resultado poderia ter sido outro.